Deputados da Assembleia Legislativa de Rondônia aprovaram de forma oficial o projeto estadual que proíbe a obrigatoriedade do passaporte da vacina contra a Covid-19. A votação foi na noite da última segunda-feira, dia 22, e o projeto segue para sanção o veto do Executivo. Na primeira votação, no dia 16 de novembro, 17 deputados votaram a favor do projeto para proibir a exigência do comprovante de vacina. O projeto é de autoria do deputado Eider Brasil, do PSL, e a lei, segundo ele, visa proibir o tratamento diferenciado, constrangedor ou discriminatório a qualquer pessoa que recusar a vacina contra a Covid. O passaporte da vacina é um documento que comprova a conclusão do esquema vacinal contra a Covid-19 de cada pessoa. A proposta não chegou a tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça e foi levada direto ao plenário. O projeto de lei segue agora para o governo de Rondônia, que deve sancionar ou vetá-lo.